Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês um bugzinho aqui do Anime Simulator Que consiste em o que? É um bug que você consegue matar o Barba Negra sem tomar nenhum dano Só que também é um bug meio dificilzinho de você conseguir Vou estar deixando a print do canal que eu vi esse vídeo, então... Então, não sei se foi ele que criou o método, mas eu vou estar deixando os créditos do canal aqui Enquanto o Barba Negra tá ali carregando, eu vou estar dando uma giradinha no Champion aqui Porque, cara, sinceramente, eu não peguei nenhum lendário até agora Vamos ver se a gente pega, vamos ver se a gente pega... Caraca, doido Caraca, moleque Caraca, moleque Só porque eu falei e o bicho veio Pô, isso daqui é bom também pra matar a boss, cara, eu acho Pô, da hora demais, véi Caraca Falando nisso, será que a gente tem como comprar? Ah, não, esse em cá, nossa, é carinho, mano Ah, eu também tinha esquecido de ativar os meus poderes, véi Pô, aí... Aí é vacilo, aí é vacilo Ativa aqui a fruta, super sadin E agora eu achei que a gente tá pronto Agora é só esperar Ó, Barba Negra já abriu, então vamos vir aqui, ó Vocês vão vir correndo aqui pra esse lado direito, tá? Onde tem essa pedra roxa aqui, ó E essa pedrona aqui Vocês vão vir correndo Corre, 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 corre E aqui vocês vão ficar pulando, ó Vocês vão ficar pulando Até vocês conseguirem voar, ó E vocês vão ter que achar uma posição boa de voo, cara Porque não é só voar, tá ligado? Eu acho que se você soltar um ataque aqui, ó Você possivelmente vai morrer Então você tem que achar uma posição da hora aqui, ó Consegui ficar fora da barreira Já é um sinal bom Já é um sinal muito bom, cara Ó lá, ó Consegui ficar fora da barreira Vamos ver se vai funcionar agora, né? Só esperar o bichão não aparecer Ó lá, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Venha, meu nobre Beleza, as barreiras já se fecharam Eu acredito que se eu iam mais um pouco pra trás Eu vou acabar morrendo Ó lá, ó Vocês vêm aqui, ó Pra chamar a atenção dele Agora a gente sai Tenta sair daqui, ó Tá, vai ser um pouquinho difícil daqui Beleza, conseguimos Agora é só esperar, cara Só esperar, ó Vocês tentam ver se vocês conseguem acertar ele com um clique também Mas acho que não vai dar, né? Então é o seguinte Vocês vão ter que ficar usando umas habilidades muito loucas aí, ó Só que vocês não ficam tão próximos dele assim não, tá? Aí, cara, é só vocês ficarem atacando aqui, ó Não tem segredo Como eu falei pra vocês, é um bug meio difícil, né? De fazer Não é todo mundo que consegue fazer esse bug aqui perfeitamente E eu vou tomar uma Tsunami Zona agora e morri É, e também o Barraba Negra tá no nível 3, né? Então é muito difícil Mas isso é basicamente isso daí, o bug, rapaziada Vocês vão pra essa área Vocês tentam ficar voando e atacando ele Se vocês conseguirem fazer Se vocês conseguirem fazer esse bug com algum outro método Deixem nos comentários Porque vai tá me ajudando e vai tá ajudando a galera também, né? Então é isso daí, rapaziada Valeu Falou! 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 Tchau.